Música Chegar em casa e encontrar uma poça de xixi fora do lugar não é nada legal, além da sujeira e do mau cheiro que podem ficar no ambiente, mas como ensinar o cachorro a fazer necessidades no lugar certo? Se você enfrenta esse problema em casa, não se desespere, confira as dicas de especialistas para acabar com isso. E a dor de cabeça não se restringe apenas aos filhotes que ainda estão em fase de aprendizado. Cães adultos e já treinados também podem voltar a urinar e defecar pela casa. Mas como ensinar o cachorro a fazer necessidades no lugar certo? Para ajudar você a treinar o seu animal, preparamos algumas dicas e técnicas que são bastante eficazes, mas lembre-se, todo e qualquer tipo de adestramento exige muita paciência, consistência e persistência. Por isso, não desista de seu cachorro se tiver alguma recaída. É possível ensinar cães adultos? Com certeza, é preciso ensinar o cachorro a fazer necessidades no lugar certo desde o primeiro dia em casa. E isso vale tanto para os filhotes, quanto para aqueles que foram adotados já adultos. Não existe limite de idade para aprender a usar o jornal ou o tapete higiênico. Cachorros mais velhos e até idosos conseguem ser treinados para isso. E jamais dê broncas ou perca a paciência. Além de não serem educativas, essas repreensões só tendem a agravar o quadro. A grande maioria dos animais passa a ter medo dos donos quando são censurados com muita veemência. Isso pode fazer com que ele queira esconder as fezes ou procure cantinhos escondidos da casa para se aliviar. Mas como ensinar o cachorro a fazer necessidades no lugar certo? Para ajudar você a treinar o seu animal, preparamos algumas dicas e técnicas que são bastante eficazes. Mas lembre-se, todo e qualquer tipo de adestramento exige muita paciência, consistência e persistência. Por isso, não desista de seu cachorro se tiver alguma recaída. Número 1. Eleja um cantinho. Escolha o cantinho que será o banheiro do seu cachorro. É importante que seja sempre o mesmo lugar e que ele esteja distante, de preferência, em locais opostos, da caminha e dos potes de água e de comida. 2. Crie uma rotina. É importante que o cachorro tenha hora para dormir, comer, brincar e principalmente para fazer xixi e cocô. Os filhotes tendem a defecar e urinar logo após comer. Cães adultos costumam demorar de 15 a 30 minutos. 3. Local específico. Mantenha o filhote em um espaço pequeno desde o primeiro dia na sua casa. Forre cerca de 80% do local com jornal ou tapete higiênico. Assim que o filhote comer, leve-o para o tapetinho e espere ele defecar e urinar. É importantíssimo que você o recompense pelo acerto. Dê petiscos e carinho. Isso ajuda a reforçar o bom comportamento. Com o passar dos dias, ele vai se habituando com o local e você pode ir reduzindo a quantidade de jornal. Esse período de maior contenção costuma durar 3 semanas, mas pode variar de animal para animal. Vá liberando os demais cômodos da casa aos poucos e de acordo com os acertos do animal. Se você preferir deixá-lo livre pela casa, uma dica é espalhar muitos tapetinhos ou jornais pela casa. 4. Tenha paciência. A tríade do sucesso do treinamento é paciência, persistência e consistência. É normal que o animal erre de vez em quando, mas não desista. Assim como as crianças, eles também estão desenvolvendo sua habilidade de segurar as necessidades para chegar a tempo no banheiro. Alguns cometem deslizes até os 6 meses de idade. 5. Fique atento aos passeios. Se a ideia é que ele faça as necessidades fora de casa, saia para passear logo após a refeição do filhote que já tiver com o ciclo completo de vacinação. Dessa forma, no começo do treinamento, é mais seguro levá-lo no colo até a rua para evitar deslizes pelo caminho. Já com cães adultos, o recomendado é que você faça de 4 a 5 passeios por dia. O primeiro, logo pela manhã, deve ser antes da primeira refeição. Já os seguintes devem contemplar o pós-refeição. É importante lembrar que cães adultos costumam urinar e defecar cerca de 15 a 30 minutos após a refeição. 6. Textura do ambiente. Animais que estão acostumados com a textura da grama ou da rua para fazer xixi, podem estranhar um jornal ou o tapete higiênico. Nesses casos, uma boa alternativa é o uso da grama sintética. A vantagem é que ela é atrativa para o animal, tem uma ótima absorção e é reutilizável. É só lavar que o material já está pronto para ser usado novamente. 7. Elimine o cheiro. Higienize o local do erro com produtos adequados para eliminar o cheiro e evitar que o cão volte a procurar aquela área. 7. Remover o xixi e o cocô, passar um pano umedecido com água e só depois usar algum desinfetante é mais eficiente do que usar os produtos de limpeza diretamente. Se gostou, curta, compartilhe e também nos siga nas redes sociais. Sinobras, o lado bom da sinofilia. 8. Sinobras.